Olá, Leandro Amaral, boa tarde a você, boa tarde a todos os seguidores do Jornal Diário. Eu sou o Jefferson Coriteac, sou o presidente municipal do Solidariedade de São Caetano do Sul e vice-presidente nacional do Solidariedade. No dia de hoje, dia 5 de setembro de 2020, o Solidariedade realizou a sua convenção virtual através do aplicativo Zoom. Nós elencamos a nossa bancada de vereadores para o pleito de 2020 e também decidimos o apoio à candidatura do pré-candidato ao posto de prefeito de São Caetano do Sul, Fábio Palácio, do PSD. Então, o Partido Solidariedade tem a sua chapa formada e vai apoiar o pré-candidato do PSD à Prefeitura de São Caetano do Sul, Fábio Palácio. Um abraço a você, Leandro, e um abraço a todos os seus seguidores. Muito obrigado.